Fala, Diguei, meu queridão! É nóis, cai duas vidas! Ô Pedro, eu quero você e também quero o Mike. Boa pro tripé também. Cai duas vidas, porque eu sou porteiro e garoto de programa. Olha! É porteiro e garoto de programa ainda, hein, é? Eu quero nem saber como que é essa guarita, né? É dupla jornada, né? Dupla jornada. É dupla jornada.